SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos Facilita. Você quer? Você leva. Apoio Sebrae. Compre no pequeno negócio. A força do empreendedor brasileiro. Olá, meus amigos. Estamos chegando com o nosso SIC Rural. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, por ter abraçado o SIC Rural agora com essa nova cara. Cleve Serafim apresentando para vocês. E olha, sempre contando com a sua audiência. E quero que você também sempre conte com o nosso SIC Rural, porque estamos aqui a serviço da nossa comunidade rural, do nosso estado de Rondônia. Muito obrigado pelo carinho. Vamos aos destaques do programa de hoje? Então vejam aí. Conheça a exposição da Água Indústria que acontece uma vez por mês em Porto Velho. Confira um bate-papo com Júlio César Rocha, presidente do Indarom de Rondônia. E ainda, descubra um café colonial que fica a poucos quilômetros da capital. O nosso SIC Rural de hoje está cheio de histórias. Eu quero contar todas para você, tim-tim por tim-tim, depois do nosso primeiro intervalo comercial. E já estamos de volta com o nosso SIC Rural. E nós vamos trazer para vocês a nossa primeira matéria. Na verdade, é um bate-papo agradabilíssimo com quem realmente conhece onde está, para que veio e o que faz. O presidente do Indarom tem mais de 20 anos prestando serviço naquela instituição. Por duas vezes é o presidente consecutivo. E olha, eu diria para vocês que é mais do que uma prestação de serviço. É uma conscientização esse bate-papo. Confira. E olha nós aqui no nosso SIC Rural, no Empório Mineiro, cheirinho, bão, cafezinho especial de mais da conta. E mais do que especial desse café aqui, é o meu convidado de hoje. Porque tem instituição governamental que vira a cara do seu gestor. É o que acontece com o Indarom de Rondônia. Por quê? O Julhão, carinhosamente, médico veterinário, carinhosamente chamado por Julhão, é uma pessoa que é o símbolo do Indarom em Rondônia. E, prazerosamente, aceitou o nosso convite. Está aqui para a gente bater um papão. Está bom, Julhão? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Obrigado, Julhão. Mas é isso mesmo. Você é a cara do Indarom, cara. Quando se fala em Indarom, vem no ibope da recordação do munícipe rondoniense, o Julhão. Quanto tempo lá já, Julhão? Já são 23 anos. 23 anos de Indarom? 23 anos. Cheguei aqui no final de 99. Tive alguma oportunidade de trabalhar. Algumas matérias foram feitas. E, de fato, a minha imagem acabou aparecendo algumas vezes e atrelado ao bom serviço que a agência vem trazendo, a essa parceria de sucesso do Produtor Rural com o Serviço Veterinário Oficial. E acabou dando essa troca bacana, essa vinculação. E eu fico muito lisonjeado pelo teu carinho, pela tua atenção, de trazer esses comentários. Mas é verdade, Julhão. Agora, me diga uma coisa. Você já está no segundo mandato de presidência ou não? Como é que é? Eu fui reconduzido. A gente fez de 19 a 22, para a primeira gestão do coronel Marco Rocha. E fui reconduzido pelo nosso governador para a recondução da agência. Julhão, quando se fala Júlio Rocha Pérez, eu permito me chamar de Julhão? A vontade. Julhão, quando a gente fala em Indarom, vem só para a gente, assim, animais, animais. E o Indarom só cuida de animais? Só fica nessa fiscalização ou não? Não, Clévis, e assim, a gente entende o porquê. Como eu disse, desde 99 que a agência foi fundada, e ela foi fundada em razão do fechamento da fronteira com o quesito sanitário para a febre aftosa. Então, o nosso mote maior sempre foi voltado à erradicação da febre aftosa. Mas também é papel da Indarom a fitossanidade, que é voltada para a parte vegetal. Café, as lavouras, as culturas, as pagas quarentenárias, agrotóxicos, enfim, toda a sistemática que envolve os cuidados fitossanitários. Nós temos no quadro engenheiros agrônomos que respondem por essa questão. Então, faz parte também da agência da Arom a fitossanidade, além do trânsito de produtos de origem animal e vegetal. Como o pecuarista, o produtor de animais, o produtor rural também tem que prestar conta dos insumos que usa tudo? Isso, tem. E assim, tem algumas variáveis, né? Mas no caso de viveiro de mudas de café. Então, desde o registro do viveiro, a comunicação da produção da muda, a coleta de material para envio da análise, hoje existe uma legislação que determina que as amostras, as mudas, elas têm que ser isentas de nematóide. Então, isso tudo passa pela agência da Arom. Também, agora, com um crescimento bastante significativo, a produção de soja. Então, é obrigado a declaração do produtor à área de plantio. Nós colhemos algumas informações, tipo georreferenciamento, tamanho de área, para a gente poder ter uma noção do volume de produtos a ser comercializados ou que participarão daquela safra. Com exemplo, os agroquímicos, que é de devolução obrigatória, que passa também pela fiscalização do Idarom. Que legal, tá vendo? Tem coisa que, de repente, a gente não sabia. Pensa que o Idarom só cuida de vigilância, das vacinações e, olha, até no vegetal também. Agora, Julião, tem uma preocupação aí, inclusive o Idarom fazendo uma campanha de concentração para a prevenção da gripe aviária. É uma patologia que chama bastante atenção, tem um interesse econômico e zoosanitário muito importante, Cléber. Ela tem já registro hoje em todo o continente da América do Sul, da América Central, praticamente no mundo todo já foi diagnosticada. O que é a atenção que nos alerta? O país, o Brasil, ele tem uma grande participação na produção de proteína aviária, criação de aves, né? Certo. E a presença dessa patologia num país, numa região, aonde tem essa produção, ela causa uma suspensão e uma atenção no quesito comercial. Então, ela tem uma importância sanitária e também comercial. Rondônia não faz parte de um grande, de um número crescente ou consolidado da avicultura. Ela tem, sim, a sua avicultura bastante expressiva aqui de uma maneira ainda de consumo interno, tanto corte como postura de ovos, mas está inserido, como qualquer outro estado da federação, no cenário nacional, que isso tem importância para o país. E para essa prevenção, o que é que deve ser feito? Então, Cléber, existe toda uma... um protocolo de biossegurança que as granjas, os produtores devem adotar. No caso de não permitir ingresso de estranhos, a troca de vestimentas para entrar na granja, as barreiras sanitárias como rodolúvio, pedilúvio para pessoas e veículos. Então, existe todo um protocolo de biossegurança que já é adotado pelas granjas, que não muda nada do que a rotina frequente deles. Para o estado, o que nos interessa nesse momento, o controle de trânsito, nós já fazemos isso há muitos anos, como você bem apontou, mas o que é de interesse são as rotas migratórias das aves silvestres. E isso fica com a critério de monitoramento e não de proibição ou permissão legal. Então, nós temos pontos de interesse de monitoramento sanitário, onde tem equipes, tanto do governo federal quanto do governo estadual, voltada à defesa sanitária, que faz monitoramento. Mas o grande propulsor de toda defesa sanitária, seja ela animal ou vegetal, é o produtor, que está em contato direto com a sua produção, com a sua criação, com a sua lavoura, que notar qualquer tipo de situação que venha a ser atípico o comportamento daqueles animais, mortalidade ou, de repente... Isso até na criação caseira, né? Sim, sim, toda e qualquer ave, ela está sujeita. Não é uma patologia de interesse de trânsito através de carnes ou ovos, mas, como eu disse, aves migratórias. Então, a preocupação que nós estamos tendo de conversar com os produtores, a Emater, nós já tivemos uma reunião com o pessoal da Emater também na assistência da extensão rural. Como você bem colocou, a ave de criação doméstica, ela tem uma atenção, uma necessidade. Então, teve qualquer mudança, chamou a atenção, nós orientamos que busque a informação na agência da Aron, faça a notificação para que a equipe possa coletar material, vistoriar a propriedade, fazer a investigação epidemiológica e nós encaminharmos para o laboratório para certificar a ausência da doença ou, caso positivo, tomar as providências que são cabíveis, necessárias para combate da patologia. Ô, Julião, agora vamos falar um pouquinho da agropecuária, né? Faça um inventário para a gente da agropecuária hoje. Vamos lá. Clévis, a gente percebe, como eu disse, quando cheguei aqui em 99, começo de 2000, alguma coisa perto de 3 milhões de cabeça. Aí foi necessário o cadastro agropecuário para nós quantificarmos e qualificarmos a produção pecuária no estado de Rondônia. Após esse cadastro, nós tivemos a primeira surpresa, que já chegamos a 4 milhões de cabeça e um número crescente. Rondônia, a exemplo de, quando foi comparado com outros países, no crescimento econômico, demonstra a pecuária com números mais interessantes, mais incrementados que a própria China. Não na pecuária da China, mas em crescimento. Perfeito. Nós temos, anualmente, um crescimento exponencial. É um povo que demonstra a habilidade no trato, a afinidade com a matéria, responsabilidade com o tema e, economicamente, vem se demonstrando viável, tanto é que saímos de 4 milhões em 2020 para 17 milhões agora. Então, é um crescimento significativo. Existe um investimento grande em genética, em aperfeiçoamento, modalidades de criação, confinamento, semi-confinamento, arraçoamento a pasto, melhoria de pasto, algo que a gente percebe que o pasto é tratado como lavoura aqui em Rondônia. Então, alguns produtores já entendem a necessidade da calagem, da adubação, para aumentar a área de suporte. Perfeito. Então, nós percebemos um crescimento, sem, contudo, ter acompanhado na mesma pressão, desmatamento. Então, a gente teve... Essa sintonia, né? Incremento de área. E, assim, Cleves, o povo de Rondônia tem que puxar a braça para a nossa sardinha. Perfeito, claro. É um povo bastante aguerrido, bastante determinado e muito consciente. Extremamente atualizado com questões legais, sempre muito antenado com tecnologias, extremamente receptivo e questionador. Nós temos hoje mais de 110 mil propriedades rurais. O darão da assistência a todas. Na verdade, Cleves, nós damos atenção. Atenção. Atenção, porque, assim, a palavra assistência... Assistência é perfeito. Depende daquela... Solicitado e darão vontade à disposição. Exatamente. Nós certificamos 110 mil propriedades, desvizendo, afirmando, através de protocolos, documentos, que as patologias que nós afirmamos estar ausente em Rondônia, através desses protocolos, são comprovados. Entre eles, sorologia de suínos, de aves, de bovinos, controle e atualização semestral de rebanho, que mesmo dentro da pandemia, mais uma vez, demonstra o compromisso do setor produtivo rondoniense... Corresponderam, né? ... ao tempo e à altura. Nós incrementamos a forma de trabalhar, disponibilizamos a relação digital com o produtor, através do cadastro online, da declaração online, da emissão de GTA online, e a gente percebe que a adesão foi imediata. Hoje, mesmo com as agências abertas, nós ainda percebemos 30% da movimentação de declaração sendo online, e é um caminho sem volta, Clébio. É verdade. Julião, e a afetose? Estamos livres absolutos? Absolutos. Livres desde 2004, livres sem vacinação agora desde 2021, com reconhecimento internacional. Então, a nossa pauta hoje, somando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e todo o apoio do governo do Estado, através do nosso governador, é buscar um mercado internacional mais atrativo. Então, estamos já em diligência, em contato direto com o Ministério da Agricultura, para buscar capitanear missões para Rondônia, que não basta apenas produzir e chancelar. Nós temos que ter uma linha, um leque, um portfólio de clientes maior, né, Clébio? Perfeito. Julião, recentemente, lá no Pará foi constatada a vaca louca. Sim. Isso trouxe uma preocupação para o Lidão de Rondônia? Sim, para o Brasil. Para o Brasil, para o Brasil. Para o Brasil, de forma geral. Como a gente apontou aqui a preocupação com a gripe aviária, toda e qualquer patologia de comunicação obrigatória de interesse internacional, o primeiro impacto vem no país, Clébio. O primeiro impacto sempre vem no país. Então, alguns alertas são imediatamente acendidos, algumas mudanças de atuação naquela área, ela é adotada, e essa doença, a vaca louca, ela traz uma importância do nível comercial, protocolo comercial. Então, ao tempo que é feita essa suspeição, imediatamente existe uma revogação, uma suspensão de contratos. E aí o país entra em quarentenário. Penaliza todo mundo. É, entra todo mundo numa observação, numa incógnita, um ponto de interrogação. Essa quarentena é instalada no país e na região, que está sendo um foco de atenção. E ao dissipar, ao ser identificado como atípica ou fora de risco contagioso, a negociação, a comercialização volta a acontecer de uma maneira natural. Bom, e aqui estamos sempre vigilantes, né? Sempre. A gente costuma dizer que o preço da isenção, de estar livre, é a vigilância continuada. Absoluto. E eu fico muito feliz nessa tua pergunta, nesse teu posicionamento, porque ao tempo que os períodos vão se sobrepondo, vão passando, esse entendimento de por que estar vigilante, por que cobrar situações quanto a documentação de origem e destino, permissão de trânsito, uma coisa que sempre foi muito colocada, Cléber, e vale bem o momento a gente salientar, é a situação do controle da cama aviária. Aquele subproduto que sobra dos aviários, aquele material é muito rico em nitrogênio, que sempre havia sido utilizado como alimentação de ruminantes, porém, ela tem uma interface direta com a vaca louca, porque é proibido a utilização de proteína animal para a alimentação de ruminantes, uma vez que deu aquele problema na Inglaterra, advindo exatamente dessa situação, e aí entra a fiscalização, e essa necessidade de estar sempre vigilante. Tá aí, gente, olha, Júlio Rocha Pérez, o carinhosamente chamado de Julião, presidente do Idarão. Julião, algo mais que você queira abordar, deixar uma mensagem à nossa classe produtiva, aos nossos produtores? Eu entendo, Cléber, a oportunidade de estar aqui ser fantástica, entendo também que é muito importante essa proximidade entre o Idarão e o setor produtivo, o ato fiscalizatório, ele sempre acende um sinal de alerta, uma situação, e a gente não quer, em hora nenhuma, entender... Prejudicar. E nem entender que nós estamos de lado oposto. Exatamente. O papel do Estado, pela agência, é certificar o trabalho que o produtor realiza, dentro dos protocolos, com a maior segurança e transparência necessária. Então, é importante que qualquer situação que cause desconforto ou atenção, que o produtor procure a agência do Idarão, procure os canais através de internet, ou 0800, e faça essa abordagem através de uma maneira técnica. E, da mesma forma, o Idarão, como sempre aconteceu, vai procurar, vai certificar, vai garantir a condicionalidade do negócio. Só agradecer e parabenizar a cada um dos nossos colaboradores, que, independente de ser feriado, carnaval, o que vem, estamos sempre em pé e a ordem, e, da mesma forma, os produtores que entenderam o processo e temos que estar cada vez mais juntos. Muito obrigado. Aqui também estamos sempre de pé e a ordem, tá bom, meu irmão? Obrigado, irmão. Um abraço para você. Continue sendo esse semblante da classe produtiva do Idarão e, com dignidade, representando todos nós que queremos o bem para o nosso Estado. Obrigado também. E aí, gostaram do bate-papo? Obrigado, Julião, pela presteza. Viu como é bom a gente conversar com quem realmente conhece? É o pai da matéria do Idarão. Julião, um abraço, muito obrigado. Estamos aqui sempre de portas abertas ao Idarão, a todas as demais instituições que prestam serviço à nossa classe produtiva, à nossa classe rural. Inclusive, a você, produtor rural, também é o nosso abraço. Aliás, eu bati um papo, esse bate-papo com o nosso amigo Julião, nós tocamos num assunto que está pertinente no momento, que é a vaca louca. E nós vamos providenciar, inclusive, mais bate-papo para os próximos programas, para a gente ir conscientizando e saber realmente o desfecho desta preocupação e dessa vigilância do Idarão e da classe que cuida da vigilância sanitária do nosso Estado de Rondória. Viu? Aguarde o nosso próximo programa, que teremos muito mais informações para vocês. Por falar em informação, você vai ficar agora, sabe com o quê? Com a previsão do tempo SIC Rural. Estamos de volta com o nosso SIC Rural e você pode mandar a sua mensagem neste WhatsApp que aparece aqui ou nas nossas redes sociais, porque estamos aqui para prestar um serviço a você, produtor rural, a você do meio rural, a você, amigo, que gosta do nosso SIC Rural. Obrigado pela companhia. E agora você vai conhecer uma exposição de Agroindústria, onde marcaram presença produtores rurais, artesãos, microempreendedores. Acompanhe com a matéria exclusiva de Davi Matos. A exposição da Agroindústria Familiar é realizada sempre no final de cada mês no estacionamento do Palácio Rio Madeira em Porto Velho e tem como objetivo trazer a valorização do produtor e da produção agrícola local, fortalecendo ainda mais o empreendimento de cada profissional. Eu tenho uma loja física, uma marca de produtos regionais, então como tudo no digital, a importância da cidade da feira me dá a oportunidade de apresentar como uma vitrine mesmo, mostrar meus produtos, o que eu faço, é uma grande oportunidade. E quais os produtos que você tem aqui hoje? Eu trabalho com uma marca de produtos regionais, chamada Obota ID, Identidade Beiradeira, então são camisetas regionais, canecas, produtos regionais em si, para valorizar a nossa identidade e pertença ao local. E quem é que faz essas camisetas, quem faz essa produção? É toda uma equipe que está contigo? Isso, na verdade somos eu e uma sócia, né? Então como somos pequenos, então a produção das camisetas é feita fora e o criativo é todo nosso. Hoje nesse espaço aqui, mesmo com a chuva, vocês ainda continuam aqui, nem todos os seus produtos estão aqui expostos hoje, né? Isso, não, porque a gente traz o básico, só para mostrar, como eu te falei, uma vitrine básica para mostrar o que a gente faz. Aí as pessoas vêm aos poucos nos procurar, na medida que a gente vai mostrando a sua proposta, conhece, gosta, né? E aí a gente entra em contato com a gente. Isabelle, quem quiser conhecer um pouco dos teus produtos, um pouco do trabalho que você e sua sócia fazem, onde que eles podem te procurar? É, como eu falei, não tem loja física, mas tem o nosso Instagram, oboto, arrobaobotostory, você pode encontrar lá nossos produtos, vai entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tem o link, e pelo próprio Instagram no Direc. Agora a gente vai conversar com mais uma empreendedora rural, a chefe Rogênia Schuss. Falei certo o teu nome? Schuss, falou quase certo. A senhora contou para a gente que veio do Rio de Janeiro, está morando em Candeia do Jamari e hoje está aqui na feirinha. Exatamente, eu venho do Rio de Janeiro, onde eu morei 26 anos, sou chefe de cozinha e há três anos eu vim para Candeias para plantar café e resolvi empreender também, usando os produtos da agricultura familiar, desenvolvendo a agricultura familiar e agora empreendendo. E por que o nome Fino da Terra? Ai, gente, como é que eu vou dizer assim? É porque os nossos produtos assim, aqui da região amazônica, são finos mesmo, sabe? O cará roxo, o açaí, a castanha do Pará, a macaxeira, são produtos finos, a pimenta murupi. Então é para valorizar mesmo o que a gente tem aqui na nossa região, que é maravilhosa. Mostra para a gente o que tem na tua barraca hoje aqui. Então, vamos começar pelo café. Tem um café aqui, que é de Candeias do Jamari, em parceria com a Amazônia Coffee. Aí eu tenho as geleias de pimenta murupi, abacaxi com cebola roxa, açaí com cará roxo. Aí eu tenho os biscoitos ou sequílios, que são alguns sem glúten, sem lactose, milho, mandioca com coco, aveia. Tem aqui o de aveia com banana, que é um charme. E esse aqui é o aveia com açaí e castanha do Pará. Não, peguei errado. Esse aqui é o aveia com açaí e castanha do Pará. E a senhora falou que tem um bolinho de tambaqui? Qual que é? É empadinha de tambaqui. Eu fiquei curiosa para saber qual é. Mostra para a gente. Essa aqui é a empada de frango com requeijão. E é de tambaqui, que a nossa amiga acabou de comer. Estava bom? Está gostoso esse aí? Hum! Então! Está gostoso, que ela não está conseguindo nem falar. Gente, está sensacional. Empadinha de tambaqui. Aprovado? Nossa, para eu que adoro ir na cozinha, eu vim aqui provar. Falou que era algo diferente, né? Então eu vim aqui provar e realmente está sensacional. Vocês me pegaram no flagra, né? Literalmente, mas obrigado, tá? Além dos produtos vendidos aqui na barraca fino da terra, também é possível encontrar esses itens de forma digital. Então as pessoas podem fazer pedido também por aí? Sim, aí tem todo aqui, ó. Cada um, ó. Nossos produtos. Aí tem as geleias, tem os preços da geleia. Tem pequena, tem grande. Ó. Aí os biscoitos. Biscoito com saquinho, biscoito com pote. Aí tem também biscoito de um quilo também. A gente está desenvolvendo também ele de um quilo. Dá uma mordidinha e você vai experimentar a morupi daqui a pouco. Vamos ver. Nossa, que gostoso. A gente já mostrou roupa, já mostrou empada, já mostrou biscoito. E o que não poderia faltar aqui na feira são as plantas. A gente vai conversar agora com a dona Almezinda Nolasco, que nesse momento está atendendo. Gente, desculpa atrapalhar vocês aqui. Dona Almezinda, fala pra gente. O que a senhora está vendendo hoje aqui? Hoje eu estou vendendo plantas ornamentais. Mas o meu segmento daqui pra frente já é outro, né? A minha intenção é multiplicar plantas regionais. Que nós temos, ó, o antúrio da Amazônia. Ó. Esse daqui chega a dar dois metros e meios de comprimento a folha. Ele é lindo, gigantesco. Tem o pessoal que compra tanto, né, costela de Adão. E nós temos a nossa aqui, né, que é o Gainbé, que é da região. Então, essas plantas que estão aqui na feira, todas são lá da sua propriedade? Eu não compro pra revender, porque se eu quero ganhar destaque como produtora, então eu tenho que produzir. Não vou, como é que se fala, fazer, comprar do outro pra revender. Então, eu não sou produtora. O produtor é aquele que produz, o nome já diz, né? Então, eu não compro, não gosto. Às vezes eu compro pra me replicar. Tirar mudas e fazer mais mudas. Mas eu trabalho como produtora, tudo dentro da minha chaca. Desde a terra, do adubo orgânico. A gente aproveitou pra vir aqui na barraquinha do seu Virgílio. Ele que produz aqui mel, que vende, na verdade, esses mel lá de Vilhena, né, seu Virgílio? Já ganhei meu xarope, já ganhei meu mel. E conta pra gente, seu Virgílio, você vendeu tudo hoje? Rapaz, foi uma benção hoje. Vendi tudo o mel que a gente tinha, duas caixas desse mel, de bisnaga de quilo, bisnaga de meio quilo, e só sobrou um pouquinho dessas de 250 gramas. Xarope de mel próprio de Copaíba, sobrou algumas peças, né? É, daí então foi, é uma maneira de nós divulgar os nossos produtos e agradeço a SEAGRE por estar nos trazendo, nos ajudando no transporte, pra nós poder estar aqui todo mês e fazendo o povo feliz, ajudando o povo e nos ajudando também. Esse garoto aqui tá com 61 anos e temos trabalhando, temos levando o nome da nossa cidade, do nosso estado, pra vários lugares. O sul, nós não perdemos mais pro sul, em matérias de alimentação também. E a próxima edição da exposição da Agroindústria Familiar já tem data marcada. Será realizada no dia 31 de março. Tá aí, que exposição maravilhosa, acontece uma vez por mês em Porto Velho. Parabéns à organização, ok? Bom, gente, agora nós vamos trazer pra vocês uma matéria feita pelo Gabriel Regis, lá no Café Colonial Quatro Marcas. Você vai conhecer aquele paraíso pertinho de Porto Velho, pertinho de Candês do Jamari e pertinho de você, se você quiser passar um domingo, um feriado agradabilíssimo. Quer ver? O Café Quatro Marcas fica a 20 e 25 minutos de Porto Velho. Saímos da BR e pegamos mais 3 quilômetros de estrada de chão. No caminho, encontramos paisagens naturais muito bonitas. E rapidamente, chegamos ao local. Chegamos ao Café Quatro Marcas e automaticamente a gente já percebe um clima bastante leve e agradável. E isso já desacelera a gente. O ambiente, a princípio, é muito bonito. E é claro, nós vamos contar mais sobre esse espaço agora em detalhes. Sabe aquele ambiente típico fazenda da vovó? É uma das impressões que temos quando chegamos. Um lugar super confortável, agradável e muito leve. Prova disso são estas pessoas aproveitando cada espaço do Café Quatro Marcas. Onde se pode atar redes, deitar em camas ao ar livre e reviver momentos de infância, como estes adultos. Aqui vemos muitas famílias, crianças, jovens, adultos e idosos. Todos buscando relaxar e aproveitar o máximo local. No Café Quatro Marcas há muitos atrativos, como dar alimentos aos animais. Por aqui tem coelhos, cabras, galinhas e cavalos. A Gabriela não perdeu tempo e alimentou os coelhos. Estou vendo que você gostou de dar comida para o coelhinho, né? Sim. Como é que quer dar comida para ele? Tem que dar segurança. Tem que dar segurança para ele? Tem. Você tem dado comida para algum comelhão uma vez? Nunca. Jamais. Tem que dar segurança para o coelhinho para ele não comer o dedo, às vezes. E este é um espaço que a criançada se diverte. Mas não porque elas brincam, e sim porque elas dão alimentos para as galinhas. Por exemplo, você vê ali, ó, milho. E as crianças começam a jogar milho para as galinhas. E, é claro, tudo para elas é festa e é diversão. Um contato diferente das crianças com os animais. Luiz Felipe foi uma das crianças que alimentou as aves. E a comida ali para as galinhas, como é que foi? Foi super legal. Eu gosto muito de dar milho para as galinhas e é importante. E aqui, anda feito isso antes? Já. Já? E gostou? Sim. A Márcia trouxe o neto para o Café Quatro Marcas. E ele participou das atividades realizadas. Dona Márcia, como é que é para a senhora esse contato? Ensinar um pouco o seu neto, contato usando os animais? Ah, excelente, né? Tem coisa melhor, né? Para as crianças e para nós, né? Estar em contato com a natureza, né? E o espaço? O que achou do espaço? É fantástico, muito lindo. Jaqueline é do interior de Rondônia. E não perdeu a oportunidade para aproveitar o dia em um ambiente tão natural. Um ambiente bastante familiar. É bem legal para as crianças, principalmente para as crianças que moram na cidade, né? Tem bastante oportunidade de vivência com bichos, parquinhos, de madeira, né? Brinquedos de madeira. E acho que é uma oportunidade que a gente tem de relaxar, de curtir a família, num ambiente tranquilo e saudável, né? Para ela. Quem vem até o Café Quatro Marcas pode fazer um passeio a cavalo, como eu vou fazer agora. Nunca andei a cavalo. Primeira vez na minha vida que eu vou andar a cavalo. E eu vou aqui, ó, com o meu irmão, o Maradona. Veja só como é que vai ser. Espero que curra tudo bem, né? Bora lá. Posso subir agora? Bicho quente também. Deixa eu segurar aqui mesmo? Sim. Olha, Maradona tá se comportando bem, gente. Nosso amigo argentino aqui foi tranquilo o passeio e eu sobrevivi, graças a Deus. Alana é a proprietária do espaço e conta sobre a ideia de ter feito o local. O Café Quatro Marcas surgiu com a ideia em 2015, né? Com a proposta de trazer a tranquilidade, o interior, a roça, para dentro da cidade, mas que é uma proposta de mais tranquilidade para a população. E quando foi em 2017, a gente colocou em prática. Graças a Deus deu certo e inauguramos. E a proposta é essa, de dar a pessoa sair da cidade, vir para cá, desacelerar e curtir um espaço bem gostoso. Muitos lugares têm Wi-Fi, aqui não tem, para justamente ter essa conexão da família, das pessoas conversarem, ter essa troca de vivência, memórias, afetivas e enfim. A empresária também conta as iguarias servidas no café. Nosso café da manhã, eles são mais de 60 opções de variedades, desde bebidas quentes, doces, bolos, sobremesa. E todas as nossas receitas são artesanais. Então, nada é produzido na cidade, tudo produzido aqui e com os insumos e matéria-primas que a própria fazenda gera. Então, se a gente tem uma vaca de leite, esse leite é servido, é o mesmo que prepara os bolos, as receitas. Então, se a gente pensou até na memória de alimento, para justamente trazer essa lembrança de roça, de vida simples no interior, que Porto Velho e Rondônia precisam. Acredito que as imagens destas mesas com o café da manhã falam por si só, onde os alimentos são feitos até no fogão à lenha. Sem dúvidas, é um ambiente muito bem pensado e feito com muito carinho. Além do espaço ser agradável, você consegue se conectar com a natureza e você ainda desfruta desse maravilhoso café da manhã. Então, eu adoro, super recomendo para quem quer sair da cidade e quer procurar um ambiente calmo, que transmite paz e na natureza junto com os animais. O recado está dado por quem frequenta o espaço. O Café Quatro Marcas abre apenas aos domingos, a partir das 8 horas e fica aberto até o meio-dia. É pertinho, fica em Porto Velho, no quilômetro 15, sentido Candeias. E daqui, deste lindo lugar, eu me despeço. Até a próxima. Viu aí, gente? Gente, que lugar maravilhoso. Dessas quatro marcas, eu tenho mais de quatro marcas para falar. Dentre elas, muitas marcas com a presença da dona Dilma lá no Café Colonial Quatro Marcas. Aliás, um abraço para o Valdenor, um piauense que toma chimarrão todas as manhãs. O pai da matéria, ela também. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho. E por falar em competência, em segurança, em investimento e em qualidade, nós temos uma mensagem agora para você do grupo Ford Mega Veículos. Quer ver? Eu apresento a vocês a nova Ranger FX4 2023. Nova versão especial da família Raça Forte. A maior capacidade de imersão da categoria 800mm. Tração 4x4 com reduzida, bloqueio diferencial traseiro. Tecnologias exclusivas, como o sistema Ford Pass, que permite você dar partida no veículo remotamente. Garantia de cinco anos. Você está esperando o quê? Vem para a Ford Mega Veículos agora e vem fazendo um test drive e venha conhecer essa maravilha. Grupo Ford Mega Veículos, porque confiança é tudo. Previsão do tempo, SIC Rural! ! Bom, bom, bom! Hai. De volta com o nosso SIC Rural, como diz o caboclo. Nessa dificuldade, porque eu vou te contar um negócio pra você, gente. Se existe prazer dobrado, é estar com vocês e fazendo o SIC Rural. E agora nós vamos dar um pulinho lá em Rolim de Moura. Sabe por que está acontecendo em Rolim de Moura? Vários, mas várias famílias estão sendo beneficiadas com a aquisição de alimentos municipal. Uma iniciativa extraordinária e quem vai contar pra gente esse benefício que a comunidade está recebendo é a minha querida Alana Selhorte. Roda! Rolim de Moura é a primeira cidade do estado de Rondônia a implementar a nível municipal o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que tem como objetivo beneficiar produtores rurais locais e famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do nosso projeto PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, é fomentar a agricultura familiar. Nós estamos atendendo 50 produtores, onde a Secretaria de Agricultura de Rolim de Moura, ela compra esses produtos através de uma emenda parlamentar que foi colocada através do deputado Jean de Oliveira, de 300 mil reais e uma contrapartida da Prefeitura, que é de 30 mil reais. Esses produtos que a Secretaria compra vai ser destinado para SEMAS, para a Secretaria de Educação, para a Saúde e para os bairros onde tem o maior número de pessoas carentes. Então, nós, como Secretaria de Agricultura, nós estamos aí fomentando o nosso produtor rural e destinando esses produtos aí para atender essas famílias em vulnerabilidade. Estão sendo entregues frutas como banana, mamão, maracujá, além de verduras e legumes, tudo fresquinho e de excelente qualidade. A gente tem um engenheiro agrônomo que fica monitorando, a gente orienta os produtores a trazer um produto de qualidade, porque o preço que nós pagamos é acima da tabela aí do mercado. Toda mercadoria vem daqui da zona rural de Rolim de Moura, de pequenos produtores como o seu Antônio, aqui da linha 180. O seu Antônio estava contando para a gente que teve, inclusive, que aumentaram a produtividade para poder atender aí a demanda. Veio em uma boa hora esse programa, seu Antônio? Sim, veio em uma boa hora. Serve muito, né? Porque o preço não é ruim e é bom, ajuda bem a gente. Aqui o seu tem o que plantado que está indo lá para esse programa, para o PA? Abóbora, mandioca, agora no momento é só abóbora, mandioca e quiabo, pretendo plantar mais, para produzir mais agora para frente. O que o seu achou aí desse programa da prefeitura de estar valorizando os pequenos produtores? Ah, eu achei muito bom, é ótimo, foi muito bom e eu gostei muito, porque veio na hora certa, né, que a gente está precisando na hora certa, foi muito bom. E o dinheiro, o seu já está investindo aqui mesmo? Sim, estou investindo aqui mesmo. A Adriana é presidente de uma das associações beneficiadas. Segundo ela, dezenas de famílias estão recebendo os alimentos. Nós temos bastante família cadastrada, tem várias entidades que vão receber, nós somos contemplada com ela, né, então vamos estar entregando para as famílias. Mas vai fazer muita diferença, né, ainda mais com a crise que a gente está passando, que é muita dificuldade, emprego e tudo, então tem ajudado muita gente. A ideia da administração municipal é dar continuidade ao programa. É um dinheiro público, mas você está comprando do produtor que produz, o dinheiro já circula aqui na zona rural e depois você vai pegar esse produto e entregar para famílias que são triadas e que estão precisando realmente dessa ajuda aí do município de Rolim de Moura. Esse projeto vai durar aí uns cinco meses agora, né, e a gente já tem um outro recurso, né. Quando acabar esse início, a gente vai dar continuidade nesse projeto, porque a gente entende que nós ajudamos ali o produtor rural, nós também podemos fazer a parte social também, né. Tá aí, que iniciativa maravilhosa, um abraço a todos de Rolim de Moura e inclusive por essa iniciativa. Gente, nós estamos gravando o nosso programa hoje aqui na Estrela d'Água, na zona sul de Porto Velho. Esse telefone que está passando aqui é para você fazer as suas reservas, passar momentos agradabilíssimos com a sua família, com seus amigos. Temos chalés à sua disposição. Enfim, um atendimento extraordinário. Um abraço ao Luciano. Muito obrigado à Estrela d'Água pela acolhida. Já que estamos num lugar tão gostoso, um ambiente como este, um ambiente de cultivo, nada melhor do que trazer a rainha dos cultivos, a nossa querida Rejane Rodrigues, que vem nos dar mais dicas de como cultivar plantas. Quer ver? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre arborização. Você sabe os benefícios de ter uma excelente arborização na sua cidade? Não? Então vem comigo que hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês das opções que você encontra aqui na nossa região. Então, vamos começar falando das árvores que tem raiz aí muito simples que você pode cultivar na calçada. Você pode usar a pata de vaca. Aí muita gente pergunta, por que o nome pata de vaca? Porque a folhinha dela, gente, assim, ó, parece uma pata de vaca. Essa aqui não vai quebrar a sua calçada. Você pode usar a Reseda Mirim, Reseda Gigante, que são excelentes opções, que vai florir, vai deixar a sua casa muito mais linda e sem o probleminha aí de quebrar a calçada, viu? Quando a gente fala de arborização urbana na cidade, a mais indicada é o IP, que tem o seu período de floração, né? E tem muitas cores para deixar aquele colorido bonito. Tem o IP branco, amarelo, rosa, roxo, que fica show de bola, gente. E as árvores, elas só contribuem para tudo. Ela melhora a poluição sonora, a poluição do ar, ela deixa o ambiente mais agradável, fresco, ainda mais aqui em Rondônia, que o clima é quente, né? O ideal é você ter aí a sua cidade bem arborizada. E quer contribuir, quer entrar na corrente do verde? Então vem comigo que tem mais opções, viu? Vou mostrar para você também o Oiti. Essa aqui, gente, ela é legal porque ela também não cresce muito. Você pode ter aí no seu quintal, na frente da sua casa. Só que essa aqui não dá flor, viu? Tem também o IP de jardim, que o crescimento é muito rápido, vai deixar a floração assim linda o ano todo. E a gente tem na opção amarela, que é essa aqui, ó. Você já deve ter visto, né? Dessa plantinha aí pela cidade ou na casa. E nós temos também uma muda que é novidade, que é o jacarandar mimoso, que ele fica roxo, fica lindo. Então são várias opções para você deixar florido, colorido, tanto a sua casa quanto a cidade, né? Para você que tem uma propriedade e ainda não tem árvore, gente, para você ter uma noção. De repente você tem uma nascente, você tem um rio, tem as plantas, tem as árvores indicadas que elas vão ajudar até, de repente, não esbarrancar aí o seu rio, de repente o seu lago. Então as árvores contribuem muito, tá? E se eu contar para vocês sobre a árvore mãe, a que é a maior de todas e é aqui da Amazônia, que é a Samaúma, ela pode chegar até 50 metros de altura. Ela é linda, majestosa, onipotente. Ela é incrível, eu particularmente sou apaixonada, mas você tem que escolher um local para fazer o plantio, porque a raiz dela é bem grandona e sai quebrando tudo, viu, gente? Então o legal é você plantar aí em lugares para recuperação de áreas, ou sítio, fazenda, enfim. Ela é linda. E para você que não sabia, aqui em Porto Velho a gente produz essas mudas, viu? São produção genuinamente rondoniense, particularmente o Viveiro Amazônia, é a maior produtor de mudas da região. A gente tem disponível mais de 15 variedades de arborizações aí. Tanto com flores ou sem flores, você escolhe. E o bacana é isso, você contribuir com o meio ambiente, ter um verdinho aí na sua casa, ajudar a nossa cidade a ter esse clima mais gostoso. Porque tem muito sol e a sombra contribui aí para deixar o clima mais gostoso, vai evitar os tipos de poluição sonora, visual também, vai deixar a cidade muito mais bonita. Você não concorda comigo? Então hoje eu mostrei um pouquinho para você das inúmeras opções para você plantar uma árvore. Então vem com a gente, entra na corrente do verde e aí, bacana. Regiane, eu vou plantar uma árvore. E o cuidado, é muito difícil, gente? Não, é muito facinho, viu? Você vai usar só dois produtinhos, que é o NPK e o calcário. Não tem segredo. O calcário você vai usar de seis em seis meses, ele vai tirar a acidez do solo e o NPK de três em três meses, que ele vai repor nutrientes. Pronto, é só sucesso, viu? Então vem com a gente que tem muitas opções. Ah, Regiane, mas mudas de árvores é caro? Não é caro não, viu, gente? Tem mudas. A partir de três reais você já compra uma mudinha e cultivar a sua árvore, contribuir com o meio ambiente. Então eu vou ficando por aqui e faço o convite. Tem dúvida em alguma coisa, assim, que você queira saber? Uma plantinha, dicas de adubação. Você quer e tá com a sua planta dodói, quer saber o que você pode fazer? Entre em contato com a gente no telefone que tá aí no seu vídeo. Vai ser um prazer ter vocês comigo. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Regiane Rodrigues, cultivar plantas é pra fraco. Vem aqui, ó. Gente, até domingo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Em nome do SIC Rural e da sua SIC TV. SIC Rural Oferecimento Ford Mega Veículos Facilita Você quer? Você leva! Apoio Sebrae Compre no Pequeno Negócio A força do empreendedor brasileiro Andorra Abraão Eorra